Fala galera, bom dia E aí, como é que vocês estão? Iniciando mais um vídeo aqui agora Vamos agora A dar 4h20 da manhã Vamos sair agora Pra mais uma pescaria, meu irmão Pessoal, agora Tá quase saindo Esse piano Como é que tá o horizonte já Não sei se dá pra visualizar Legal, mas Tá começando a sair E hoje Vamos lá Tentar mais uma vez, se Deus quiser Acertar uns peixes Estrear a tarrafa, o barco Que foi recém-reformado Não consegui fazer o vídeo Porque não tinha Pessoas pra gravar pra mim E gravar sózinho, não gosto não Também tava na correria De trabalhar e mexer, não consegui Mas Vão acompanhando o vídeo aí, galera Se gostou, deixa o like Se inscrevam no canal E ativam o sininho E ativam o sininho pra não perder nenhum vídeo E também vou deixar passar na sua telinha aqui O Instagram no canal Valeu Segue lá que eu deixo todo o meu dia a dia Pra no Instagram Valeu, tamo junto Fica com o vídeo Fala galera Acabamos de chegar aqui no local de pesca Estamos agora assim que É 5 horas quase Tá meu irmão ali E o sol tá nascendo E a gente tá aí Se estiver gostando galera Se inscreve no canal Tamo junto é nóis Acompanha o vídeo Cachorrinho lá galera Perdi na pedra Tô rodando Tô rodando Bora, não acha? Escreve aí família Vamos lá galera Tá só aqui Aqui Ficou show galera 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 Ficou show show 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 Ficou show galera 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 Ficou show